Fala aí galera, Zero Games aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, a gente tá aqui no Meu Mundo, na série Meu Mundo Para a gente continuar fazendo aqui a nossa coisa Então vamos lá gente, começar Bem, no episódio anterior a gente construiu só o andar debaixo da casa Mas agora a gente vai construir o andar de cima E mais uma coisa galera, eu não sei se os itens que estão aqui nos baús vão ter Eu acho que vai dar, tem bastante pé, tem bastante coisa Vamos lá ver, mas vamos começar a construir Vamos lá Vamos Aqui Nesse andar aqui eu tava pensando e ainda tem a temática, exemplo Vou botar aqui, um Dois Três, quatro Vou ainda botar tudo de quatro aqui Opa, falei com merda Um Dois Três, quatro Eu ainda vou subir quatro de bloco Então vamos lá Um Dois Três Quatro Vamos lá Peraí Tem quantos aqui? Me perdi Um Dois Três Quatro Vamos lá continuando Um Dois Três Quatro E aqui gente Vai ser o nosso Quarto E um lugar aqui Viu? E eu botei aqui o negócio aqui de PC De computador O inventário Vocês podem botar no seu também Então vamos lá Começar aqui É que eu tava jogando aqui Então vamos lá começando Eu tava pensando Assim Vai gastar muita madeira Mas vai ficar bonito Em preencher aqui com uma linha Que nem eu botei ali embaixo Tava pensando nisso Mas qualquer coisa Se acabar a madeira Eu recolho mais Eu tô sozinho em casa Eu aproveitei isso E aí comecei a gravar aqui Esse vídeo vai sair de manhã Cedo Então vamos lá Um Pronto Eu nunca mais Faz um tempinho Que eu não trouxe mais a série A Ilha Sério? Essa série tá massa Só trouxe dois episódios aqui Enquanto Mas vamos lá continuar Aqui Um Dois E gente Meu Minecraft aqui Eu atualizei ele Ele tá com música Assim E você pode ouvir a música Gente Eu vou dar uma coberta aqui E já volto Galera Acabei de dormir aqui E a E Eu acabei também de fazer Mas tá na Tem algum zumbi Querendo invadir alguma casa Aqui Deixa eu ver Vocês ouviram? Opa Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eu ouvi Zumbi Querendo invadir Casa Sei lá É assim mesmo Na minha vida Mas vamos lá Gente Ó gente Aqui ó Ficou até um acabamento Bom Aquelas linhas ali E aqui gente Eu vou botar Uma sacada Tô pensando em botar Pra eu ficar Enxergando as coisas Entenderam? Talvez possa se eu botar Um negócio ali Para Ficar meio que bonitinho Uns slabs Tipo assim Eita Assim Entendeu? Aí ó Deu ver se fica bonito É Ficou bonitinho Aí ó Depois eu boto Mas agora Vamos ver aqui em cima Como ficou É gente Ficou massa Agora a parte mais difícil É de dividir Os vidros Exemplo Vamos ver Aqui Dois Um Dois Bem Deixa eu acabar aqui Que eu já volto Galera Eu cobri isso daqui Tudo De vidro Demorou um pouquinho Porque eu tive que pegar Muito vidro mais Mas bora lá Continuar Eu vou dar uma dormida aqui E eu já volto Já volto não É rápido dormir né E tá gente Tá travando demais Não sei porquê Eu já tô cansado De ouvir esse barulho De zumbi batendo na porta Sério Não dá pra dormir Bora Lua aparece Opa aí Cês tão ouvindo Eu não sei Onde é Já olhei todas as escadas Da vila Eu não sei mais Onde estão as vilas Sério gente Agora tá Vamos lá dormir E acordamos E gente Eu não tô assim Eu queria gravar vídeo Skywise Pra você Mas uma vez Eu tive que gravar vídeo Skywise E tinha bugado Bugado tipo assim É Ficava toda hora Bugando o vídeo Aí eu desconectava o servidor E o servidor era muito bugado Sério Crachava toda hora Toda a hora Mas gente Eu resolvi ali fazer Eita Fiz errado até Aqui Ali de escada mesmo Porque Escada é melhor do que de lab Então vamos lá Eu tô jogando aqui No modo PC Aqui Modo computador É mais ou menos fácil Eita Que acabou minha madeira Pera aí Deu botar aqui Preciso de muita madeira Pra fazer muitos escada mesmo Bora aqui E eu gente Eu quero explicar uma coisa Pra vocês Vai chegar um dia Eu me esqueci o dia Mas Eu vejo aí Que eu vou viajar Aí talvez nessa viagem Eu faço um vlog Aí Do hotel Onde eu estou Eu vou viajar É viagem de férias Viu? E talvez eu faça um vlog Aí Que eu nunca mais fiz vlog Então vamos lá Começar aqui Eu não vou fazer Já fiz errado Não vou fazer mais uma sacada Não Porque Nossa velho Eu queria fazer diferente agora Porque em todas as casas Eu faço uma sacada Todas mesmo Quando eu jogava antes Com meus amigos Eu fazia sempre uma sacada Mas eu não vou fazer mais não Eu gosto de fazer sacadas Legal Eu gosto Mas Sei lá Eu queria só testar uma vez Sem sacada Então bora lá Eita Vocês estão vendo Que está travando Demais Eu sou uma bosta De botar escada Sou muito bosta Ai E essa tela Buga Vamos lá Botar escada Aqui Em breve aqui Gente A gente vai no Nether Deixa eu só terminar Essa casa Que eu vou fazer Uma espada Diamante Picareta Pegar o Bizzid E ir pro Nether E atrás também Das Dos Dos Wither Skeletos Pra eu conseguir A cabeça de Wither Invocar o Wither Preciso de mais madeira Eu sabia Bem que minha craft Tem que botar aqui Do meu ladinho Então bora lá Eita Bugou aqui Agora Então galera Vocês já estão de férias Estão curtindo Essas férias Junto com sua família Ô gente Eu queria muito Fazer uma árvore de Natal Nesse mapa Mas É gente Eu comecei Essa série Bem perto do Natal Mas talvez Essa série Durar até o outro Natal Aí eu faço Então bora lá Continuar Não era pra eu ter gastado Tudo isso Mas já tá acabando Não era pra eu ter gastado Madeira em Tuleb Eita Deixa eu cobrir logo Tudo aqui Galera Eu já vou Ô gente Só queria avisar Aqui pra vocês Que Olha Vocês já estão vendo Eu acho que eu já vou Acabar o vídeo Por aqui Porque gente Olha só Tá dando Essas travadas Aqui E eu Tomei com medo Aqui De Dessa travada Prejudicar o vídeo O vídeo Parar de gravar Essas coisas Aí eu vou perder Um vídeo Vocês não sabem Gente Como é Você grava uma coisa Trabalhar Pra depois É É Assim Você trabalha Tanto E vê que esse trabalho Não adiantou de nada Você não sabe como é isso Mas gente Eu vou continuar aqui Continuar a casa em off Já fiz O telhado A parte de cima Tô todo bugado aqui Já fiz a parte de cima Só faltou o telhado E o telhado Eu vou fazer em off Aqui mesmo E os combos também Eu não vou botar Ainda essas coisas Só botar os combos Mas galera Foi isso o vídeo mesmo Aí ó Tá dando as travadas Muito extremas Mas foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se quiser que eu traga Outras séries Ou então skyrois Com outras pessoas Multiplayer Viu Beleza Falou E Fui